É porque aquele cachalho é grandão, é bom de brincar, o bicho quase me deixou derreto! Poxa, Teone, me fale, eu nunca vi calango daquele tamanho e tu notou que ele falava? Tu notou que ele falava? Fileto! Fileto, cambada! Itamar! Tu ouviu isso, Itamar? Tu ouviu? Tu ouviu? Parece que é bicho brabo! Obrigado, Itamar, muito obrigado! Muito obrigado! Para... É ele, o Bissone. É agora ou nunca. Ai, ai, vou chegar! Ai, ai! Ai, meu, vai, meu, vai! Amor que a minha cozinha é o quê? Minha filha? Por que você tá fazendo, minha filha? Foi ela que começou, papai! Não foi, não! A encalhadoca começou. Eu me descobri muito! Qual a filha, papai? Vem cá, bonequinha. Ei garoto, para de ser aparecido, dá licença. Eu sou sua amiga. Eu vou te contar uma coisa. Eu não tô encalhada, eu sou exigente. Sabe, bonequinha vendedora? Minha filha, encalhadoca. Encalhadoca, encalhadoca. Vamos dar prazer, vamos dar prazer. Vai lá. Silêncio! Eu ouvi o do Abisone. Eu acho que ele tá vindo pra cá. O que é isso? Aú. Aú. Socorro! Meu padrinho padecido, me ajude! Socorro! Ai, me segura que eu vou desmaiar. Ai, me segura, senhor Carlinhos. Olha, que braços fortes que ele tem. Fala com isso, velha sainhada. Atração. Ai, mulher, e as crianças pra cozinha, que a peleja vai ser dura. Pedrinha, chega pra cá pra mais tarde. Eita, é lobisomem, é calango gigante. Olha que chega a dar saudade do soldado das volantes. Ai, macho. Não precisa se preocupar não, viu, minha Benta? E eu tô aqui pra proteger a senhora. É, e sem ter medo não. Meu Deus, meu pai vai passar fogo no bicho. E o pobrezinho do Itamar tá preso no bucho dele. Não vai não. Como é que você sabe, Emília? Eu sei. E muito bem sabido. Me liga, Pedrinho. A fera tá chegando. Ainda não. Calma. Pode deixar que quando eu ver o lobisomem, eu o aviso, tá bom? Pode deixar. Pedrinho, se a gente conseguir ver o bicho, ele vai estar tão perto que não vai dar nem tempo de fugir. Não dá tempo nem de respirar, Pedrinho. Olha! Olha! Tem alguma coisa se aproximando. Vai lá, prepara! Onde, Pedrinho? Me diga, onde? Ali, ó. Ali, ó. Vira ali. Ah, se eu tivesse na hora! Ah, se eu tivesse na hora! Ai, ó. 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 Que alfusco, o bando de competentes! Onde que vocês estão? Um lobisomem, Capitão. É, Capitão. Um lobisomem quase que pegou nós dois lá na mata. Isso a gente já sabe, seu frouxo! Nós tamo aqui pra morra de tocanha-fera. Oxi. Tô caindo, tô caindo. Ali, mas eu tenho um susto. É aquele caidor. Mas eu vou pegar ele. Não, Tonica! Agora não! Emília! Emília! Meu Deus! É. Você tem medo não, viu, minha Bieta? Eu tô aqui porque deve é. Calma, calma, Zé Carijó. Não tenha medo. Não tenha medo. Ai, minha Bieta, eu tenho medo não, minha Bieta. Eu tô apavorada, minha Bieta. Calma. Ai, que medo, papai! Não tenha medo, filhinha. Olha que rapaz forte, destimido, bem apessoado, né? Eu acho que lhe daria um bom marido. Você não acha? Ai! Calma! Pronto! Já passou, Zé Carijó. Já passou! Visconde, tá conseguindo ver alguma coisa? Não, dona Bento, tá tudo tão longe! Visconde! Você tá olhando pelo neto contrário! Verdade. Descuida. E aí, Zé? Você é casado? E eu? Não, pra quê? Nada não, é curiosidade. Bonitão. Cuscredo! Ai, meu Deus, de novo! Emília, só daqui! Isso aqui é muito perigoso! Não é nada! Não é? É pra lá, tavejoada! Trovoada! Mas não é trovoada! Esse bicho vai olhar de dormir com o lombo quente! Emília, vem cá! Você ficou maluca, Emília? Ele vai acertar no Itamar! Não vai, não! Você acha que eu ia deixar? Ele vai atirar no meu! Eu vou buscar Emília! Não, bonica! Ela sabe o que virá! Ela já enfrentou até o minotauro! Vixe, meu Deus, mas essa bonequinha é danada mesmo, hein! Quem é esse tal do minotauro? É algum jagunço? Esquece! Olha lá! Olha lá! Ai! Eu vou precisar mesmo! Ai! 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 Maria! Ai! 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 É pra lá, seu goiabado. Trovoada. Não, não, é trovoada. Que bicho horroroso. Postalizinho, agora você tá segura. Eu vou lá. Não, bonica. É pra lá, seu goiabado. Trovoada. Não, não, é trovoada. Se joga no chão, Pedrinho. Toma cuidado, pai. Toma cuidado. Poxa, meu pai. Poxa, riego. Poxa, meu Deus. Eu tenho Barnabé. O tiro me saiu pela culata. Pai, quem tem aquele caba safado e tem um susto? Calma, meu Deus! Calma, calma! Calma, calma, calma! 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 Tu não vai me denunciar pra trovoada, não, hein? Eu não, eu não! Imagina, imagina se eu vou denunciar. É, tem aos seus olhos. Eu tenho um trato pra fazer com você, hã? Eu sei de um lugar, entendeu? Que tem muito dinheiro, tem assim um tesouro enterrado, hã? É, é um lugar lindo, bonito! Tem muito ouro, muito diamante, sabe? É bonito mesmo o lugar. Me solte! Que eu te digo onde aqui é, hã? Que tão lindo! Que que o lobisomem pode atacar a qualquer momento! Oxi! Mas Emília, eu só não entendi uma coisa. Como é que a gente vai tirar o tamar de dentro do bucho da fera? Epa! Epa! Que eu tô ouvindo! Que que vocês tão falando aí? Quem é que vai tirar o meu noivo de dentro da barriga do lobisomem? Mas você insiste, né? Você insiste! Insiste! Persiste! Eu já lhe disse que o noivo é meu! Tá pensando que eu sou abestado, é? Hein? Tu já me enganou uma vez, mas não vai enganar a outra, não! Presta atenção! Largue mão de ser safado! Tu quer dar no pé? Pra contar tudo que sabe nas onças de trovoada, mas eu não vou deixar! Não, não... Ih! Ih! E um susto! Acabo de me lembrar que eu tenho um compromisso! Um compromisso muito, muito importante! Importante? É coisa de urgência! É coisa de urgente! É urgentíssimo! Olhe! Mande recomendações à vossa mãe, ao vosso pai, às crianças, ao cachorro... E até o papagaio, aquele que eu chamava o meu nome... Zorélia, 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 Zorélia! Com licença! Tu não é besta, pai! Largue de ser besta! Eu ouvi muito bem, meu amor! Ei, ser irmão desse! Cês tão armando alguma tramada nas minhas costas! É que é parar de bufar no meu ouvido! Não é de sua conta! Tambureira, uma rajegue! Bem pequenininha! Ai, coitada, nojentinha! Eu sou do sul, da terra da garoa! Cê conhece garoa? Ai, nunca vi! A pintora de rodapé, cê pode bufar o quanto cê quiser! Porque o noivo é meu! E sou eu que vou tirar ele dentro do busto do monstro! Ai, que coisa nervosa! Que pessoa do mal! Olha só, meu amor! Meu pai tem dinheiro! A gente vai levar o lobisomem... Que vai se operar pelo melhor veterinário do mundo! Ele vai lá e tira o meu noivo da barriga dele! Ai, sojada, Vitalina! Sabe o que é Vitalina? Vitalina é mulher velha que não se casou! Vixe, é você mesmo! Só eu que vou botar as mãos dele! Não é pra... Ai, bota a raiva no coração! Chega! Parem com isso! As duas! Nossa, que nervosa! Que estressada! É, hoje... E agora? Tem uma fera terrível a solta aqui no sítio! Cruz credo, Dona Benta! Tomara que não pegue nenhuma criação! Deus me livre, Tio Barnabé! Vira essa boca pra lá, homem! A gente precisa ir nem as nossas forças! Não adianta nada ficar brigando, brigando! Acho que não é isso! É mesmo! Tá o abisome interquisitado! Preste da boca aí a última hora! Ai, que medo! Olha, eu tremi! Ai, que bonequinha desagradável! Você não tem a tua roupa não, menina! Mostrando a língua! Bananinha! Tá com fome e se morde, amor! Presta atenção! Meu pai tem dinheiro! A gente vai pra Sampa, pra São Paulo... Lá, a gente escolhe os melhores métodos, os melhores que só... E meu pai paga tudo, amor! Tudo! Mas essa criatura, ela só fala em dinheiro, né? O meu pai, ele paga tudo! Ele cobra mais deslu! Ai, amor! Sabe que é isso? Inveja! Coitadinho do seu pai! Duas bolsinhas assim, parece que tá vendendo coisa! Ceguetinha! Você tá com inveja do seu pai, não tem intuição! É um pé rafado! Não fale de meu pai! Chega! Eu já mandei parar! Ai, que menininho nervoso! É? Para! E agora, Emília? Como é que a gente faz? Vamos esperar amanhecer! Já tenho tudo aqui na minha cabeça! Agora vamos dormir, que eu estou morrendo de sono! Ixi! Maquicheira de carniça, menino! Que bafo de onça é esse, hein? Olhe! Que graça! Não vá de casa! É um pé! Maquicheira de carnoologia! Acaiou! 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 Cliqueira de carnoia! No! Emília! Acaiou! O Íaio! O Íaio!